Fala galera de YouTube, beleza? Rodrigo aqui e galerinha vim trazer para vocês uma mineradora de criptomoedas que está dando para sacar de graça. Então fica ligado no vídeo e vamos ao que interessa. Falei com o Marcel lá do canal CryptoBR que ele fez o saque e eu vou mostrar aqui a vocês o saque que ele fez de em torno de 322 reais em 10 dias com essa mineradora. E não precisa deixar o navegador aberto, só basta você conectar e deixar minerando lá. Pode fechar o navegador e dormir e ficar lá rodando. Aí todo dia você vai lá olhar. O mínimo de saque é 1.5 XVG. Então a gente vai utilizar, a gente vai estar minerando a moeda Verge. Então vê só, vou mostrar aqui na minha área de trabalho. Esse aqui é o Marcel, o lá da CryptoBR. E ele fez o saque aqui de 8 mil moedas. Vamos botar aqui 8.100 moedas a redondar. É da Verge. E ele sacou aqui para a Binance. Deixa eu mostrar aqui a vocês, cadê? Ele sacou para a Binance. Cadê, cadê? Deixa eu atualizar aqui. Ele tem um pouquinho a mais de moedas, já que ele já tinha testado. E aqui ele está com 8.127 Verge, XVG. Ele mostrou a prova de pagamento, tudinho. E eu vou fazer com vocês aqui. Vou mostrar a vocês como é que se faz para a gente minerar aqui, tá? Então a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de uma conta na Binance ou em qualquer outra corretora que aceite a moeda Verge. Eu vou utilizar a Binance, a carteira da Binance, porque é mais fácil que eu posso lá mesmo converter para reais. Porque eu já tenho um KYC, eu já tenho conta há muitos anos lá. E só sacar para a minha conta, só sacar para a minha conta. Só sacar também para a minha conta. Então vamos lá. O que é que a gente vai precisar aqui? Link na descrição para vocês entrarem na página de mineração, que é esta daqui, tá? E a gente vai fazer o quê? Tem que ter uma conta na Binance, tá? Vocês vão criar uma conta. Se você não tem conta na Binance, cria uma conta na Binance. Vou deixar o link na descrição também. Depois que vocês criarem, vocês vêm aqui nesse bonequinho e vêm aqui em Identificação. E vocês vão fazer a verificação de documentos, que é obrigatório já em todas as exchanges aí, tá, pessoal? Então não tem o que se esquentar. Faça um KYC aqui. Tudo bonitinho. Você é aprovado. Rápido, tá? E você vai fazer o quê? Você vai vir aqui na sua carteira e vai vir aqui, Fiat Spot. Quando você clicar em Fiat Spot, você vai ser redirecionado a todas as suas carteiras aqui na Binance. E o que é que você vai procurar aqui nessas carteiras? Você vai botar aqui na pesquisa, XVG, que é a moeda da Verge. A Verge, ela está aqui cotada a 0.0089, 32 centos de dólar. O Marcel, ele sacou 300 e poucos reais, só que agora deu uma valorizada. Vamos botar aqui que ele sacou 8.100. Está em torno aí de 72 dólares. Deixa eu mudar aqui para reais, que a gente vê em reais, né? Vou botar aqui na CoinMarketCap em reais. Então, ele sacou aí em torno de 350 reais aí em moeda Verge, parece que em 10 dias, tá? E tem referência também para os seus amiguinhos, tá? Para vocês mandarem para os seus amigos, que vocês vão ganhar mais 5% de força de mineração aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e vai aqui em Depositar. Tá ok? Vocês vão pegar aqui a sua carteira da rede da Verge, que é a única que tem aqui, né? Vai copiar. Confira os 4 primeiros números e os 4 últimos números. Já sei qual é a minha aqui. Vocês vão vir aqui, ó, colar a sua carteira. Tá ok? E vai colocar aqui em Conectar. Ele vai conectar aqui minha carteira. Tá? Ele vai pedir para eu fazer um Captcha. Aqui, rapidinho. Não sou um robô, né? Esse Captcha aqui é muito fácil. É só clicar e ele já entra. Não sei porquê. Pronto. E ele está aqui minerando. Ele está com um pouquinho mais de moedas aqui, porque eu já tinha testado antes, tá? Só para testar. E aqui, a retirada, se você vir aqui em Rich Draw, ele vai mostrar qual é o mínimo de retirada, tá? O mínimo de retirada aqui é 1.50XVG. Tá? É bem pouco. E o máximo é 92.500XVG. Então, quanto mais você pegar referência com seus amigos e eles minerarem, melhor, tá? Então, aqui ele fala que o tempo estimado para a retirada é de 8 minutos, mas lá no Marcel foi bem rápido, tá, pessoal? Então, aqui é a carteira de retirada que vocês vão utilizar, tá? E é isso aí. Aqui é a quantidade, quer dizer, que vocês vão retirar. E aqui é a carteira para onde o destino que vai as moedas, tá? Então, pessoal, aqui em Dashboard, aqui em cima, vocês vão ver aqui o seu link de referência, onde vocês vão compartilhar com seus amigos. Eu vou fazer esse teste aqui, porque eu vou continuar minerando bastante. Se eu ganhar bastante referência, eu vou fazer o vídeo de retirada para mostrar a vocês se está pagando ou não. Feito o Marcel fez, tá? Então, para vocês verem a prova de pagamento para trazer aqui para vocês, tá? E aqui em cima tem a parte de referência, que vocês podem ver tudo aqui sobre as referências aqui, tá certo? Se vocês ganharam 25 amigos, vocês pegam um cliente 1000XVG, 10 amigos, 7 amigos. 7 amigos, isso aqui é o upgrade de lá para vocês fazerem investimento. Não recomendo investimento aqui nessa plataforma, tá, pessoal? O objetivo é a gente sacar moedas aqui gratuito, a gente ganhar moedas aqui gratuito. Não invente de investir nessas plataformas de mineração, não, que isso aqui é furada, tá? A gente tem que sugar o máximo para a gente tirar a grana daqui, tá? Então, vocês copiam o link de referência e mandam para seus amigos para a gente ganhar umas criptomoedas aí, tá certo? Então, pessoal, está aqui, está minerando, tá? Quando der 1.50, eu posso até fazer um saque aqui para ver se está caindo ou não, tá? Ou então eu vou deixar rolando aqui para pegar um valorzinho bonzinho e vou sacando, tá? Porque tem um, parece que tem um spreadzinho ali, ele cobra uma taxa deles mesmo aqui, tá? Então a gente vai juntando, juntando, juntando mais para a gente ir sacando. Então, galerinha, se vocês, eita, usei a outra tela aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aquele mega like, se inscreve no canal, ative o sininho que isso aí ajuda bastante. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui! Bom final de semana.